Daquele papel que veio aí. O que que tem? Sua mãe vai pagar hoje. E depois eu vou te dar o dinheiro conforme ela recebe lá. Eu recebo meu pagamento, o que sobra. Vou te devolver tudo, viu? E agora ela vai tirar de outro lugar lá. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ó, você viu que a avó, a avó tá onde agora? Aonde? No hospital. Pago, né? Hã? No hospital pago, né? Eu não sei. Tá lá no plano médico. Hã? Ela tá lá no plano médico. O plano médico da onde? Do papel que tem que pagar. Da Unimed? É. Acho que você tá enganado. Não tô enganado, não. É? Ela tá lá na Unimed. Tá bom. Tá lá na Unimed. Tá bom, tá bom. Você viu como que é bom ter Unimed? É, vá, 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 vá. Quando precisa, tem.